Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e conforme prometido na aula anterior, eu falei que nós vamos fazer essa, nós íamos fazer essa carteira, que eu acho muito bacana, né, porque você coloca o celular, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica, olha, coloca o celular aqui e não precisa se tirar ele pra utilizar, né, aqui mesmo você só vai, olha. Ó, vai só mexendo, tá? Fica assim, né, e também protege da chuva, e é muito prática, sabe, essa bolsinha aqui. Então, quem tiver interesse nos moldes, nós temos o grupo Lulamper Moldes, o link está aqui abaixo, pode clicar e mostrar mais, mas pra isso se inscreva no meu canal, tá? Esse grupo é para os inscritos no meu canal, a gente interage bastante lá, tem bastante gente já, tem mais de 20 mil pessoas que interagem bastante mesmo. Então, vocês vão acessar o link, peçam participação que eu aprovo com muito prazer. E muito obrigada a você que está inscrito no meu canal, e você que não está inscrito, se inscreva no meu canal, tem muita coisa bacana, tá? Um grande beijo e vamos começar. Gente, eu estou usando tecido tricoline, tá? Então, nós vamos precisar de 4 peças de 20 por 14 centímetros. Eu estruturei as duas peças com a manta, desculpa, com a entretela média de tecido, mas pode estruturar com manta, tá? R1 ou R2. E dois para o forro. Vamos precisar do plástico, eu estou usando o cristal gramatura 40, ele não amassa, que eu já fiz bolsa, necessaire dele e não amassa, tá? Vou cortar 20 por 11 centímetros. Para a alça, né? Que vai na mão. Então, vocês vão cortar 31 por 6, vou só conferir, por 6 centímetros. Viu o que eu fiz, né? Sempre assim, ó, dobrando no meio, nas laterais, tá aqui. Vou precisar do acabamento do zíper 2D, cortei um pouquinho maior, 21 por 4 centímetros, duas peças. Fiz a mesma coisa, ó, já dobrei no meio, dobrei as laterais, passei bem a ferro. A alcinha, aonde vai apoiar aqui o, aqui, né? O mosquetão. Uma pecinha de 6 por 4 centímetros. Mesma coisa, dobri as laterais e vou passar a costura depois. O zíper. Um zíper de 18 centímetros e meio, eu tô usando o número 3. E outro de 17 centímetros. Essas travinhas, vocês vão cortar 4 travinhas dessa, dessa, de 3 por 3, tá? E fazer isso aqui, ó, sanduíche. Deixo o zíper no meio, coloco uma, faz uma pezinha de máquina, desvira. Fica assim. Essa aqui é feita no zíper maior. Esse procedimento é feito no zíper maior. E esse aqui é no menor. Vamos cortar duas pecinhas dessa, de 4 por 4. E fazer isso aqui. Olha, o cossol tá pra cima, coloquei o direito encostando no zíper, passei um pezinho de máquina. Aí, o que que eu faço? Volto pra cá, dobro. E já ensinei isso muitas vezes no meu canal. Faz assim. Olha, e coloco uma costurinha bem rente. Fica igual essa aqui. Tá? Vamos começar por essa aqui. Passar uma costurinha nas laterais, bem rente, tá? E fazer isso aqui, olha. E passar uma costurinha, que é a alcinha. Essa alça maior, onde vai a mão. Vamos colocar. Eu tô usando, gente, um mosquetão de 1,5 cm. Olha aqui o que eu vou fazer. Colocar essa alça. Tá? Virar, juntar direito aqui, olha. Com direito as duas partes. Eu vou fazer isso. Passar aqui um pezinho de máquina. Feito isso, dobra novamente no meio, tá? E começa a costurar a partir dessa marcação aqui, dessa costura. Vem passando o pezinho de máquina. Desculpa. Uma costurinha rente. Em toda a volta. E o coisa vai andando, olha. Tá? Depois, começa também, aonde terminou, começa passando do outro lado. Costurinha rente. Ok? E essa parte aqui... Do plástico, eu já vou posicionar aqui. Observe que o plástico tá ficando dentro dessa peça, que parece um viezinho, né? Vou fazer isso e vou passar uma costurinha rente aqui pra segurar esse plástico. Tá? E aí, a gente já dá continuidade. Então. Feito, já encontrei o meio, olha. O plástico ficou assim, né? Fiz a costurinha. Encontrei o meio também aqui, o meio do zíper, tá? Agora, eu vou fazer isso aqui. Vou... Colocar meio com meio. Observe que o cursor tá pra cima. E posicionar essa parte do plástico aqui, que é o bolso. E vou passar uma costura rente. Tá? Aqui. Passo essa costura. Depois que eu passar essa costura, eu posiciono aqui, bem certinho, olha. E vou colocar essa outra parte aqui em cima, encaixando aqui dentro o zíper, essa parte do zíper. Aqui, ó. E vou passar uma costurinha rente de um lado e de outro. Olha, vai ficar assim. Assim. Em toda essa parte aqui, eu vou encaixar. Bem certinho, gente, tá? Nós vamos fazer isso. Passar uma costurinha rente do lado, outra de outro. Tá? Então, vamos lá. Passar uma costurinha rente do lado, outra de outro. Olha, ficou assim. Tá? Já posicionei a alcinha aqui do lado, olha. Nessa parte aqui do meio do zíper. Fiz uma costura, hein? Pra segurar o plástico, tá? Ficou assim. Agora, fiz uma costurinha rente, tá? Vocês estão vendo? Vamos posicionar o outro zíper. Observando sempre pra onde tá fechando o zíper, tá? Pra esse lado, então, vamos. Só colocar aqui agora. Control meio, né? Colocar aqui, olha. Meio com meio. Aqui também tem o meio. Pronto. Passa a costura, aquele processo normal, gente, tá? Passa a costura em toda essa volta com o pezinho de zíper. Desvira. Desvira. Olha, desvira. Deixa eu colocar aqui mais um pra explicar melhor. Apesar de eu já ter explicado bastante, né? Mas... Não quer demais as explicações, né? Quem já souber, já nem olha mais isso aqui. Deixa as pessoas que estão aprendendo. Pronto. Passou a costurinha, desvira. Desvirou, rebate essa costura, tá? Aí, vai pegar o outro lado, olha. Tá aqui o meio. Meio do zíper. Pronto. Coloca essa parte aqui também. Tá aqui o meio. Coloca aqui. Me serve que o cursor tá pra cima e eu tô virando pra baixo, né? A parte principal. E vou colocar... Aí, eu viro. Pra ficar melhor. Pra trabalhar. E coloco o direito com o direito também. Aqui, ó. Forro. Direito com direito. Fiz a marcação aqui também. Faço a mesma coisa que eu fiz no outro. Passa a costura. Em toda essa volta, desvira e rebata essa costura. Vamos lá. E aí, eu viro. E aí, eu viro. Vamos lá. Vamos lá. Meninas, ficou assim. Observe que essa parte de cima fica meio centímetro só. Tem outras opções. Eu posso fazer colocando esse zíper, aproveitando já esse viés. Só que aí eu vou ter que aumentar a largura. Tá? E também eu vou ter que colocar outro pra ficar bonitinho aqui também na parte de trás. Então, ficou meio centímetro só nessa parte. Quem quiser um maior, ao invés de 14 centímetros de altura, corta em 15 centímetros. Aí, ela fica aparecendo um pouco mais essa parte aqui. Eu preferi assim, tá? Eu tô fazendo essa carteira pra mim, tá? Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou fazer isso aqui. Vamos fazer isso. Juntar os dois. Isso aqui eu deixo assim, ó. Eu vou abrir depois e desvirar por aqui. Vou colocar assim. Vou juntar aqui essa parte, costurinha com costurinha. Opa, assim. Aqui também, costurinha com costurinha. Assim, ó. Vou deixar uma abertura de 10 centímetros. Centralizar aqui. Que ela é uma carteira menor, né? E vou começar. Pezinho de máquina com retrocesso toda a volta. Terminar com retrocesso. Vou desvirar, fechar essa abertura e a peça já está pronta. Então, meninos, peça pronta. Meninos, peça pronta. Ficou 18,5 por 13 centímetros de altura. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês agora. Esse celular aqui, ele tem de comprimento 16 centímetros. Deixa eu colocar ele aqui. Aqui, ó. Dá o tamanho exato. Agora, observe. Só vai mexendo aqui, ó. Aqui, vocês vão acessando, tá? Não precisa, né? Isso aqui, é bom que você anda por aí, não molha o celular. Mesmo que pegue uma chuvinha, né? Protege bem o celular. E você não precisa tirar o celular pra tá manuseando. Ok? E aqui, guarda dinheiro, né? E outras, documento, outra coisa a mais. Tá? Então, obrigada pelo carinho de vocês. Tá? Se alguém tiver interesse em participar do grupo Lulamper Moldes. É um grupo que nós temos, aonde eu disponibilizo os moldes. Se inscreva no canal. E clica aqui, logo abaixo, em mostrar mais. Você vai encontrar o link. Clica no link e pede participação que eu aprovo. Tá? Então, grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.